E aí, galera, vamos pra correção da página 39. Então, vamos lá, ó. Observe as sequências de pés. Em seguida, desenhe mais três elementos de acordo com cada motivo. Então, vamos lá. Aqui começou o pé esquerdo pra cima, pé esquerdo pra cima, pé esquerdo pra esquerda, pé esquerdo pra cima, pé esquerdo pra cima, pé esquerdo pra esquerda. Então, depois desse, qual que vem? O pé esquerdo, cada um desenha do seu jeito, tá, gente? Pra cima. De novo, ó, pé esquerdo pra cima. Um dedão. E depois, pé esquerdo para a esquerda. E vocês vão pintar da mesma cor, tá? Pinta da mesma cor desse. Agora, a letra B. Vamos lá. Pé esquerdo pra cima, pé esquerdo pra baixo. Pé esquerdo pra esquerda, pé esquerdo pra cima, pé esquerdo pra baixo. Pé esquerdo pra esquerda, pé esquerdo pra cima. Então, o próximo aqui é pé esquerdo para baixo. E pé esquerdo para a esquerda. E depois, pé esquerdo para cima. Ficou grudado ali. Ok? E pinta da mesma cor, tá? Pediu pra desenhar só mais três. Agora, na página 40. Observe a sequência formada por pegadas de um cachorro e completa com o elemento que falta. Então, vamos lá. Foi, ó. Pegada esquerda verde, pegada azul direita. Pegada direita rosa, pegada esquerda verde e aqui. Pra que direção que vai? Pegada para a direita, ó. Faz viradinha pra cá, direita. E vai pintar de azul, tá bom? Direita. Agora, aqui, ó. Complete a sequência de pegadas de um pássaro. Ó, patinha pra cima, pezinho pra cima, pra baixo, pra cima. E aqui para baixo. Ok? Pinta de preto. Pra cima, pra baixo, para cima. E aqui para baixo. Tá? E agora? Agora, essa parte aqui é toda pessoal. Cada um fez o seu, tá? Agora, vamos para a página 41, ó. Essa também aqui é pessoal, porque vai depender do número dos calçados que vocês colocaram na página anterior. Número 8. Observe a ilustração e faça o que se pede. Quantas crianças estão brincando? Quantas crianças estão brincando de roda, gente? Vocês contaram? Então, vamos lá, ó. Na cena... Há 12 crianças. Sabendo que cada criança usa um par de sapatos, quantos pares serão necessários para calçar todas as crianças? Então, eu expliquei que par é de dois em dois, né? Nós temos um par de olhos, um par de pernas, um par de pés. Então, eu quero saber quantos pares foram usados para as crianças. Quantos pares? Ora, se eu quero saber o par e não é o número de pé de cada criança, Então, ó, todas as crianças, ó, serão necessários doze pares. Sabendo que cada criança, quantos pares são necessários, ó. Serão necessários... Doze pares, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. A mesma quantidade de crianças é a quantidade dos pares descalçados. Agora, aqui mudou, ó, quantos sapatos serão ao todo? Registre como pensou. Agora, aqui vai ser diferente. Eu quero saber a quantidade total de pés. Agora, eu quero saber a quantidade total dos pés, tá? Cada criança tem doze pés. Se são doze crianças, então nós vamos fazer doze mais doze. Doze crianças, doze pares. Como que faz essa continha, tia, ó, a gente pode botar aqui do lado, ó, doze, sinalzinho de mais. Quanto que dá dois mais dois? Quatro, não é? E um mais um? Dois. Então, ó, igual a vinte e quatro. Ok? Correção da página quarenta e dois, ó, o número nove. Observe na imagem as patas dianteiras desse cachorro. Cada uma tem cinco patas. Então, vamos lá. Cinco dedos, desculpa. Então, ó, a dianteira é da frente. Cada patinha tem cinco dedinhos, ó. Cinco aqui, cinco aqui, cinco aqui, cinco aqui. Quantas patas ele tem? Um, dois, três, quatro. Quatro patas. Ele tem quatro patas. Considere que o cachorro da imagem tem cinco dedos em cada pata. Quantos dedos ele tem ao todo? Então, vamos lá. Ele tem quantas patas, gente? Não tem quatro patas? Cada patinha não tem cinco dedos? Então, nós vamos colocar cinco. Ó, quatro vezes, ó. Cinco, mais cinco, mais cinco, mais cinco. Um, dois, três, quatro. E aqui, igual. Quanto que dá cinco mais cinco? Dez, não é? Dez mais cinco, quinze. Quinze mais cinco, vinte. Então, ó. Quantas dedos ele tem? Ele tem... Ele tem... Vinte dedos. Agora, vamos pra correção da página quarenta e três. Um pé da galinha tem quatro dedos. Três são voltados pra frente e um para trás. Observe. Quantos dedos tem uma galinha? Então, vamos lá. Se ela tem quatro dedos em cada pezinho, né? Então, os dois pés juntos, ela tem oito dedos. Opa! Ela tem oito dedos. Aqui é T, gente. T de tatu, tá? Quantos dedos tem duas galinhas juntas? Registre como você pensou. Então, agora, ó. Agora, a gente tem que saber se ela tem oito dedos no total. Então, nós vamos colocar oito duas vezes, tá? Oito mais oito. Quanto que dá? Dezesseis. Quantos dedos tem duas galinhas juntas? Elas têm oito dedos. Oito não, dezesseis. Dezesseis dedos. Observe a imagem. Conte quantos dedos há nos dois pés juntos. Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez. Dedos. Vamos direitar aqui, gente. Ficou estranho. Tá? Aí. Agora. Correção da página quarenta e quatro. Observe o quadro de palavras e escreva o nome dos números no lugar correspondente. Então, vamos lá, ó. Um. Dois. Três. Olha, gente. A letrinha cursiva. Eu só tiro a minha caneta da linha depois que eu termino de escrever a palavra, tá? Ó. Não tiro em momento nenhum. Só quando eu termino, ó. Quatro. Ó. Cinco. Seis. Uma letrinha pega carona com a outra. Então, a caneta, o lápis não sai da folha. Só quando eu termino a última letra. Ó. Oito. Nove. E dez. E dez. Esse boliche a gente não vai fazer, tá? Correção da página vinte e cinco. Em um sítio há um cavalo, um cachorro e dois gatos. Quantos animais há ao todo? Ao todo? Eu já fiz isso com vocês, né? Quatro animais. Se cada um dos animais tem quatro patas, qual é a quantidade de patas de cada animal? Então, nós vamos colocar o número quatro. Quatro vezes, tá? Ó. Quatro. Mais quatro. Quanto que dá quatro mais quatro? Oito, não é? Quatro. Mais oito. Doze, não é? E doze mais quatro, igual a dezesseis. Então, ó. Qual é a quantidade de patas no total? São dezesseis patas. Se um cavalo tem quatro patas, escreva a quantidade de patas de dois cavalos. Então, vamos lá. Então, vai ser o quatro duas vezes, ó. Um cavalo tem quatro patas. Se eu quero saber de dois, quatro mais quatro. É igual a oito. Então, quantas patas tem? Dois cavalos tem, ó. Dois cavalos. Tem oito patas. E agora, três cavalos. E agora, três cavalos. Vai ser o quatro três vezes. Ele não tem quatro patas. Quatro mais quatro, oito. Oito com mais quatro. Doze, né? Então, vamos lá. Três cavalos tem doze patas. E aqui eu vou ler o nome dos números e escrever, ó. Dois, cinco, sete, oito, um e nove. Um beijo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.